e beleza galera tamo aqui agora em mais um mais um vídeo aqui é o seguinte que da auto tech aqui ó que é o ômega australiano o ômega australiano tá aí para trocar sensores de temperatura aqui do lado aqui tem um coxinha onde o jarba está trabalhando que soltou aqui o cabo do trambulador mostra pra vocês aí mostrem lá jarba na mão lá o cabo que quebrou esse cabo aí galera quebrou a aço dele a alavanca fica toda bamba a pecinha a pecinha aí a cabecinha que soltou trocar ele coxinha classique classique aqui ó você quer um mondeu tem até nos outros vídeos dele ele tá dando continuidade o nosso seguinte é vocês vêem que ele tá sem os conectores aí do bico dos bico injetores sensor de temperatura sensor temperatura tá sem o conector que esse carro é o seguinte devido o carro ser um carro muito velho já de idade o que que acontece ele resseca muito os chicotes aqui tá o chicote dele que é o seguinte é o seguinte vai ver aqui tá tudo sem isolamento tudo sem isolamento dá um zoom aí pra vocês verem descasca o fio e as pra gente ver mostra o fio aí o fio tá todo quebradiço fechando curto o chicote inteirinho tá desse jeito todo avacalhado aqui eu já comecei a fazer o chicote refazer ó vocês verem aí como é que ficou novinho usei o mesmo conector o mesmo conector vou refazer este aqui todinho tá vendo tá tudo avacalhado tudo quebradiço aí já alguma parte já refiz também tô esperando chegar só esses conectores aqui que eu vou trocar que tá muito ruim os conectores com folga aqui dentro então vou trocar os conectores você vê que tá sem capa de proteção aqui nos fios o fio tá tudo quebradiço esse fio aqui ó eu vejo só mexer nele quebra só mexer nele quebra dá um zoom aqui pra vocês verem aqui lá tudo quebradiço porque resseca recebe muita caloria ali aí ó tudo quebradiço aí vai fazer a troca aí do chicote chicote vai os bico injetores bobina sensor de temperatura vai tudo aí aí eu vou mostrar aí depois o chicote pronto falta as peças chegar aí e aqui aqui do lado aqui ó tem um golzinho o golzinho aqui eu virei aqui ó a tbd a tbd tá preta aqui ó queria mostrar a limpeza mas só que o produto tá pouco vamos ver se dá pra a promoção um pouco da limpeza o veículo funcionamento o álcool vai mostrar um pouco aí como é que faz acelerar o carro e ver se dá pra abrir um pouquinho o produto tá bom a parte ficou limpa Olha a diferença E aqui ó É a parte que tá suja ainda nessas bordas Depois vamos mostrar direitinho Como é que se limpa a TBI É porque o produto tá Na verdade o cliente nem aprovou o serviço ainda não E se a gente tá só dando a demonstração Como se limpa a TBI E o produto ali já tá com Já praticamente já acabou Então não deu pra mostrar Completa a limpeza da TBI Aqui ó Um golzinho Power Aqui já foi trocada a bomba da direção Trocada a bomba da direção Bobina de ignição e cabos Já foi trocada aqui as As roldanas Da polia de acessório Da correia de acessório E aqui ó Tá desmontada aqui Tá desmontada aqui O radiador que a gente vai trocar O filtro A gente vai trocar o filtro não O suporte que vai aqui ó Que segura o ar condicionado E a bomba da direção Ele tá quebrado Aí eu vou mostrar pra vocês com mais detalhe Mas Por enquanto é isso aí Valeu